Blogs Mil Camisas, aqui direto do estádio Moacir Ribeiro, em São José do Rio Pardo, o campo da Associação Atlética Rio Pardense, que ainda persiste aqui com o seu estádio. Olha que charmosa arquibancada com a cobertura ainda de madeira. Onde o time local aqui mandava suas partidas profissionais e hoje é um clube, aqui o ginásio, ali as piscinas, a sede social, ainda mantém vivo pelo menos a recriação. Mas olha aí, que bacana, hein? Apoio o time da sua cidade e está um sol de, não é que está 40 graus, mas está um sol de amolecer. Ah, meu Deus!